Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Reacts Esquisitão. Mari aqui rapaziada, hoje eu tô trazendo pra vocês o primeiro vídeo do canal Esgotinho Clipes, que é esse aqui ó. SMZ1 reage ao animal mais perigoso da África. Rapaziada, eu vou trazer pra vocês, lembrando que o link original tá aqui na descrição e você vai fazer o seguinte ó, se você quiser que eu traga mais vídeos desse estilo aqui, do SMZ1 reagindo a algum tipo de coisa, só comentar aqui embaixo que eu vou trazer pra vocês, tranquilo? E lembrando que todo final de vídeo eu deixo a playlist só dos vídeos que eu já trouxe do SMZ1, então vai lá e maratõe. Belezinha? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro Reacts. O hipopótamo é considerado um dos animais mais... Que vai ter gente falando Reacts do Reacts. Calo... Caloceiro, gostei, ué. Caraca, o tamanho do hipopótamo. Ó o deck. Para fazer com que qualquer ataque seja fatal. E para piorar esse grande mamífero, é um ótimo nadador. Apósito! Além disso, o hipopótamo é extremamente agressivo e não tem medo de atacar qualquer um que atravessa o seu caminho. E esse comportamento só piora quando eles precisam defender seus filhotes. Obrigar por comida e... Caralho! Hoje você vai ver momentos impressionantes. Enquanto esse animal mostrou todo o seu poder contra outras... Oxe, aí é bagacé. Ele leva tromba ali. Como os leões. Tá preparado? Então vamos em frente. O terrif... Caralho, rapaziada. Caralho, rapaziada. Caralho... Trabalho a propósito, véi. Tenho uma pergunta aqui pra fazer, muito importante. Já saiu o... Mundo Consumidor... Um dele? Já. Já. Para dar um fim a essa luta. Se esse ataque não foi o bastante para matar... Não, não, não. Pera aí. Isso aí é mentira, véio. É que é vontade, pô. Isso aí é vontade mesmo. É vontade, mano. E a gente... Que porra de hipopó também é esse? Já tá no bucho. Meteu nitro do cara. Fazendo drift, já pode. Que o cara ainda tem coragem de meter um vídeo desse? É o nitro do Toretto, porra. Não tem como não, porra. O cara teve coragem de botar essa porra. E disse que se não matou, aleijou. Ainda disse no vídeo. Porra, tô ligado. Caralho, não fala um negócio desse não, porra. Nossa, velho. Não fala um negócio desse com a gente não, por favor. Nossa, que negócio feio, velho. Por favor, velho. Por favor, cara. Por favor. É o mesmo vídeo daquele que o cara... Sei lá, porra, dá um brilho pro teu trabalho, caralho. De bagunça já bate o meu. O terrível poder do hipopótamo. É isso, olha isso aqui. Olha o bom bicho correndo. Não tem como, mano. Com a porra ali, ó. Não, não tem como. O bicho, ele fez uma curva que nem o Toretto faz, velho. Um pão alca que morreu numa árvore. Que ele não conseguiria se reviver por muito mais tempo depois disso. Pois deve ter feito. Acabou. Esse hipopótamo ali é 250 por hora. Eu quero ver os comentários do hipopótamo aqui, ó. O bicho vem bucetado, vadio, mano. Aqui. Pô, por todo o respeito. Esse cara é muito foda. Ai, velho. Aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mesmo aqui. Aqui, ó. Vem, que correria do caralho, velho. Que correria da porra. Agora tá explicado por que o bicho é tão perigoso. Corre mais que um... Que o bicho tá sério ainda, viu? De correr rápido pra porra, mano. Vai tomar no cu, porra. Calma, tem que subir numa CB1000 pra fugir desse. Só foda. CB1000 de uma porra dessa. Por isso que ele mata a gente na árvore. Não tem como ficar pra morrer mesmo, porra dessa. Eles são bem persistentes quando o assunto é importante. Pode botar aquele hipzinho aí do safari que o bicho pega. Nem a longa. Nem a longa. Nem a longa, vamos ficar. Olha pra isso, porra. Olha os tu, velho. E o bicho ele pega como se fosse o WWE. Oh, oh, oh. Ah, só faltou o John Cena aí pra... Vai ficar o vídeo perfeito. E a Zena aí? Ei, sai daí, Cervão. Sai daí, viadinho. Tomaço no cu. Ah, o bicho tem cada dentre e dá moléstia mesmo. Aí fura de norte a sul. O cara tem conchavo. Um mata e o outro coma. Não sabemos por que eles estão pegando essa carcaça. Eu não sei nem quem é esse cara, Rubi. Pega, vai cachorro. Rapaz, bichinho, velho. O bicho só queria fugir. O hipopótamo. Ele tinha nada ali. Os caras... Terceiro... Terceiro... É foda, mano. É a natureza, rapaziada. O abate, pô. Pra não ter trabalho. Porra. Vamos jogar esse servo ali pra gente não ter trabalho de matar, né? O bicho só com a orelha de pele. O hipopótamo aparece correndo para afugentar todos os cachorros. Moral da porra. Não sabemos se ele apareceu para ajudar o servo ou para pegar o corpo para si como vimos anteriormente. Tá, porra. Não, essa aí não é hiena não, pô. É hiena? Ah, meu irmão. Raça ruim, pô. Não tem briga, ela tá no meio. É tipo pobre, velho. Onde tá o problema, tá a hiena no meio, velho. Não, é tipo motoqueiro, meu irmão. Você quer ver aparecer motoqueiro? Atropele um pra você ver. É motoqueiro do chão, meu irmão. Aí você pegou pesado, velho. Eu tô falando sério, velho. Mas é isso mesmo. Vem, é só aparecer um motoqueiro caído no chão. E um alguém de carro. E começa a brotar motoqueiro dos infernos. Motoqueiro no reino animal é hiena, pô. E todo mundo aparece com a mesma conversa. Não, pô. Eu passei por isso também. Eu sei que vocês querem uma fana. Essas hienas é malucas, velho. Só ali, só observando. Quem entra aqui vai se fuder, velho. Tô aqui. Mas os caras estão na inteligência da porra. É um na malícia. Caraca, o rinoceronte é forte, mano. Chamando a atenção, os caras só pelas costas. O tamanho do bichão, velho. E é bagaceira. Aí é que nem tartaruga. Virou, acabou a luta. O negócio é virar. Mas virou, acabou a luta. E é... 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 Poxa, ele caiu aí, mano. Levanta o marinho. É uma briga da pele. Como acabamos de dizer no começo do vídeo. Nada é mais perigoso que um... É, ele tá sem... Esse daqui tá sem... Esse rinoceronte tá sem um chifre. Tá, pô. E esse rinoceronte cometeu erro. Se meter com a mãe mais nervosa do reino animal. E é claro... E o bicho tem nem chifre, velho. Fudeu, ó. Ele tomou no... Olha, cara, porra. Olha o tamanho do bebê. Ele tem nem chifre, pô. É cerrado o chifre dele, ó. E ele já devia saber que não tinha... Mas sabe por que? Cerram, rapaziada. Por causa de caçador, tá ligado? Ele deve ter arrancado, velho. Caçador que faz isso. Não, ele... Os caras cerram pro caçador não matar. Porque o caçador arranca tudo ele e mata o bicho. Ó. Derrubou o caboço, pô. Caralho, velho. Como é que a porra do hipopótamo mata um rinoceronte, porra? Vai tomar no cu, velho. Aí, bota aí. Tá indo esse brinquedo? Pode descer o dedo aí? Ou varar a cabeça? Podemos ver claramente que a cabeça do rinoceronte cabe dentro da boca do hipopótamo... Ele só foi embora, velho. Ah, mas ali no chifre ele não ia por a boca nem por dentro. Aí. Pode. Ainda não. Chega que ele ficou murcho, abaixou as orelhas, velho. Tem pra onde se defender, não, velho. Ah, as ONGs servam cirurgicamente pros caçadores não matarem. Aí. Búfalo. Ah, os caras vão lá e mataram de raiva. Eita pô, o tamanho da boca do bicho. Ah, o búfalo tá maluco. Tanto que ele também pode abocanhar a cabeça de um búfalo. Sabemos que esses animais são robustos e tem chifres enormes. Ó, gente, tem que ter cuidado, não? Tem um impedimento para um hipopótamo raivoso. É impressionante ver como ele avança ferozmente contra seu inimigo. E quase consegue afogá-lo. Mas é uma surpresa ainda maior. Tem uns touro quebravo, né? Eita os caras aí. É incrível em que o búfalo consegue se levantar e inverter a sua consciência. Ele corre na airs 150 por hora. É porque ele tá em câmera lenta, pô. Por isso que a gente tá conseguindo ver, pô. Ele é mesmo que isso aí. Ele consegue enfrentar uma enorme manada de búfalos que está na água. E mesmo assim consegue afugentar a maioria deles como se fosse apenas um grupo de pombos. É? Um bicho que tem a garra pequena, né? Não dá para duvidar do poder dos hipopótamos. Ele é doidão. Não sei o cúmulo, senhor. O bicho sai daqui, senão eu vou correr. Aí não tem como, aí ele se lasca, mano. Algo bem parecido pode acontecer mesmo com o mamífero terrestre mais pesado que existe atualmente. Uma manada de elefantes pode estar ao redor do hipopótamo. E nem isso vai fazer ele baixar a cabeça. Veja como ele abre sua enorme boca. Aí você se arromba o hipopótamo. Não leva a mão, não. Aí você se lasca. Ele vai morder, né? Manda aí. É claro que isso não quer dizer que os elefantes não possam assustar os hipopótamos às vezes. Punk no meu queixo? Punk no meu queixo? É, punk no meu queixo, velho. Caralho, negão. Os hipopótamos são pegos de surpresa quando um enorme elefante aparece derrubando uma árvore. E, instintivamente, eles correm para a água, onde se sentem mais seguros. Oxe, não, pô. Fica ali. Olha o tamanho do bichão. Munha. O bicho é rápido mesmo. 150km na fuga. Por hora, oxe. Tem que ser bom para correr. Os embolos... Beste é o ladrão que rouba o carro para fugir da polícia. Subindo no hipopótamo aí. Acabou-se. Ai, ai. Mas isso não é um problema para um grupo de hipopótamos. Ali, velho. Opa aí, velho. Eita porra. Olha aquele pornô da... Da... Não, moleque. Os caras... Os caras botam ela no braço e levam. O cara botam ela no braço e levam para o quartinho, velho. Eita porra. Eita porra. Os caras... Os caras... O crocadilha não está no... O crocadilha tomou no boga aí, hein. O jacaré aí, ó. Achei rio. Essa é mesmo. Achei chique. Tá, porra. O cara falando crocadilha. Mas foi nem a covardia, porra. Se não fosse no x1 ele... Ah, toma. Até pode ser um animal preguiçoso. Mas pode correr 45 quilômetros por hora. Rapaz, que é muito, hein. E ele me deu... Olha a discrepância desse filha da puta. Olha a discrepância... Olha o que ele acaba de falar, ó. Ó. Caralho. Mas pode correr 45 quilômetros por hora. E obviamente não são o prato principal dos... Olha o leãozão, o leãozão. É bonito, hein. É um ótimo nadador. Além disso, hipoporte de várias pessoas... Não tem medo. Não tem medo. Depois você vai ver os leões. Colgar todo o seu peso em cima do leopardo. Olha aí. 45 quilômetros, velho. Se esse ataque não foi o bastante para matar o leopardo, temos certeza de que ele não conseguiria sobreviver... Olha, mano. Olha isso aí, velho. Depois disso... O leãozão tem ficado muito machucado. Tá botando canando. O cara depois que eu dava esse vídeo, velho. Olha aí. O cara fez essa porra e falou... Meta aqui! Isso faz aquele vídeo que o africano corre, pô, vai ficar na frente do leopardo e pega... Não sei se é um cervo. Mas o mesmo mano no cu, velho. Um hipopótamo até pode ser um animal preguiçoso, mas pode correr 45 quilômetros por hora... De bem se visto aí, pô. Fazer a entrega de moto, mas não. Vou copar o hipopótamo. Mandou o leopardo, né? Só que o leopardo estava vestido de hipopótamo. Eita, matou. Por mais que esse felino seja predador ágil e habilidoso, é difícil fugir do ataque de um tanque de guerra vivo de mais de três toneladas. Então é claro que leões frequentemente morrem nesses embates. No caso dessa leoa, ela até pensou que conseguiria enfrentar esse inimigo imbatível, mas quase imediatamente percebeu seu erro. O hipopótamo mal teria percebido sua presença se ela tivesse deixado ele quieto. Mas isso não aconteceu. Ela foi dar um cheiro no cu do bicho e é foda, né? Entretanto, nessa outra gravação, vemos que nem sempre os hipopótamos levam a melhor. Afinal, quando um grupo de leoa se une para derrotar, é difícil... Aí é fake. Covardia mesmo. O negócio da cena é covardia. Aí não, pô. Aí não, aí não, aí não. Aí é também... Aí não, aí não, pô. Aí não, pô. Aí é fake. Aí não, parceiro. Aí você me quebra, pô. Aí, mano. Covardia, meu. Ninguém de ninguém. Ué? É, eu vou dizer. Uma montagem boa. Montagem boa. Que, realmente, eu achei que era verdade. Foi essa daqui. Eu mandei a mensagem pra minha mãe. Mandei essa foto. E ela ligou... Caraca. Eu também achei que eu não pensei que ele era caraca. Ligou pra mim. Ela ficou puta a vida. Ligou pra mim. Cara, é... Profissional, pô. Ela ligou pra mim. Que ideia que você tem na sua cabeça fazer com o seu cabelo? Meu irmão, eu não... Eu não... Eu... Tipo, um minuto dela falando e eu já fiquei com medo. Falei, brincadeira, meu. É montagem. Porque eu fiquei com medo e ela começou a ameaçar. Pelo pior que... Você combina mesmo assim, vai... Por que 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 seja assim? Não vai te manter essa briga. Porque há três anos tu vai estar assim mesmo, pô. Meu Deus. Hum? Olá, você gosta de tecnologia? Não, eu... É... Eu não sei. É mais... É mais barato andar de hipopótamo. É só tomar um. Vamos a gastar com energia, com gasolina... Tá acabando, velho. Dez lutas. Come mato, acabou-se. Dez lutas. Já vou aqui no aeroclubo aqui do lado de casa. Tem mato com a sua porra. Postar um rolê. Fazer umas entregas. Subir nas costas do hipopótamo. Porra. Por que ele coloca nesse... Nesse site aí, rapaziada? Me ajudem. Eu não sei o porquê. Me expliquei. Me ajudem. Por que coloca aí? Com a bag nas costas. Na selva. Se a pessoa fosse roubar, a gente ia ter um... Oxe. Uma defesa. Rouba aí. Bem menino. Ah, rapaziada. Acabou, velho. Deixa eu dar o like aqui. Rapaziada, faz o seguinte, ó. Eu vou me inscrever nesse canal aqui, ó. Caraca. Tipo, por um momento, se vocês verem o começo do vídeo, vocês vão achar que eu acreditei, mas só que depois eu fiquei... Caralho. Um leopardo, mano. Não tem como, velho. É, fazer o que, né, rapaziada? A gente tá aqui pra assistir e tentar entender o que acontece no reino animal. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o link digital tá aqui na descrição. Já deixei o like. Não deixei o like? Deixei. Já deixei o like. Já me inscrevi no canal. Você faz a mesma coisa. Se não é inscrito no canal, deixa essa força pra gente. Se inscreva. Lembrando que aqui no final, ó, tá todos os vídeos que eu já trouxe pro canal do SNZ. Belezinha? Então é isso. Um forte abraço. Valeu. Falou.